Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei como funciona no dia a dia de vocês, mas toda folga minha é sempre a mesma coisa. Bora pro tanque, bora pra máquina lavar roupa. E é sempre a mesma história. Pega as roupas, separa, deixa tudo organizadinho pra começar toda a lavagem, né? E depois partir pro resto da casa. Mas, e quando de repente a gente olha e não dá pra acreditar, o amaciante acabou. Meu Deus, e agora como lavar roupa sem amaciante, gente? Não dá, né? É quase impossível, né? Mas aí meninas, eu lembrei que uma vez eu vi na internet uma receita caseira de amaciante. E aí eu não pensei duas vezes. Bora fazer essa receita e ver se vai dar certo nas roupas e vai ficar tudo muito cheiroso. Bom, pra fazer a receita do amaciante caseiro, você vai precisar de 800ml de vinagre de maçã. Tem que ser de maçã, tá gente? Essência da sua preferência. Eu peguei essa de talco. Na verdade tem que ser essência em óleo, tá gente? Mas eu não achei e eu peguei essa líquida. Você vai precisar também de bicarbonato de sódio. Água, normal. E um pote, nesse caso eu tô usando esse meu balde aqui, que ele tem que ter no mínimo capacidade pra 3 litros, tá? Porque essa misturinha vai efervescer, vai crescer. Então você vai precisar de um recipiente bem alto, tá bom? Então a gente colocou a água. Agora a gente vai colocar a essência. Depois o bicarbonato de sódio. Bateu um pouquinho, né? Pra não desperdiçar nada, né gente? Vamos dar uma mexidinha. Eu mexo assim mesmo, mas se você quiser, você pode pegar um pau, uma colher, qualquer coisa que você quiser e dar uma mexida, tá bom? Depois disso, é só você pegar e começar a colocar o vinagre, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom meninas, nessa hora eu peguei uma colher de pau, comecei a mexer porque eu vi que a mistura subiu muito por causa do bicarbonato de sódio Aí eu mexi e vocês podem ver que aos poucos ela vai abaixando e vai saindo toda a espuma e vai ficando só o amaciante mesmo É muito legal essa reação que faz Por isso que tem que ser um recipiente bem alto, tá gente? Não pode ser um recipiente baixinho não, tem que ser um recipiente bem alto porque a mistura vai crescer, tá bom? E depois de todo esse processo, o amaciante caseiro tá pronto, muito legal né gente? Bom gente, então essa é a receita, eu espero de coração que vocês tenham gostado Lembrando que toda vez que você for usar o amaciante, você tem que chacoalhar ele antes de usar e aí sim você vai colocar na roupa, tá? Ele rende mais ou menos um litro, ó, porque deu aquele meu potinho e ainda sobrou isso tudo aqui que eu vou colocar em outro potinho E eu tenho certeza que se você gostar dessa receita, você nunca mais vai comprar amaciante na sua vida Você vai preferir mil vezes, sempre, sempre, sempre fazer essa receita do que ficar pagando, sei lá, nove, oito reais num amaciante, tá bom? Então é isso, se você gostou, dá muito gostei pra mim, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo Me fala aqui nos comentários se você fizer, se deu certo na sua casa, se suas roupas ficaram muito cheirosas Lembrando que nem como eu falei no começo do vídeo, eu usei a essência líquida, tá? Eu não achei a essência de óleo, mas eu acho que se você usar a essência de óleo, o cheiro vai penetrar ainda mais na sua roupa, tá bom? Esse aqui eu já achei maravilhoso, que fica só porque aquele cheirinho suave, assim, do amaciante Eu já gostei bastante, mas eu vou tentar achar o óleo em essência, ou a essência em óleo, assim, né? Porque eu acho que vai ficar muito, muito mais cheirosa Mas então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e dar muito like, tá bom? Então é isso, tchau!